METLICHETE METLICHETE Vem, pá, pá, pára, pô O céu já deu fazendo só, fazendo só Chacendo o pique fazendo só, fazendo só Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Eu sou o Flamengo E tem uma negra chamada Tereza Eu sou o Flamengo Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai! Um brigue pro recobado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai! Da pista cortando de giro Menor te pega bolado, sai da frente Vai pro counter, é a troca do 244 244 244 244 244 244 244 244 Hoje a mira tá cedeira, não adianta se esquivar Eu vou atirar, essa é minha vibe E piru não reage porque meu piru tá snipe E piru não reage porque meu piru tá snipe Vai, vai, banho o cavalinho Vai, vai, banho o cavalinho Olha o potoc, 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 potoc Olha, segura a gatinha, senão vai cair do gabote Bota a mãozinha na paredes que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porco e foco Tá mãozinha na paredes que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porco e foco Tá mãozinha na paredes que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porco e foco E o Superman ficou fraco E o Pink em jogo, gritou no ita, leste e tudo E coriga roubou o laço Da mulher, mana, rita Superman ficou fraco O pimp em jogo que promete a leste Luta e coringa roubou o laço Da mulher maravilha Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá anotado, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra-tra-tra-tra-tra-tra Os que comandam vão não tra-tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Se entrando, te ouvindo de quatro na onda do vai Você sabe que eu me amarro Faz a, faz a, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Faz a, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um boquete Tchau Tchau